Para determinar as concentrações dos compostos, das amostras que a gente está querendo analisar, pela metodologia de espectrofotometria, a gente vai comparar a absorbância da amostra com a absorbância da solução padrão, na qual a gente já tem e já sabe a concentração do soluto. Então é aquilo que a gente falou lá em colorimetria. O princípio da espectrofotometria é você incidir uma luz em cima da tua amostra, quantificar, seja quanto de luz ficou ou quanto de luz passou. Mas para que você tenha o resultado final disso, você vai comparar os valores entre a tua amostra ou entre as suas amostras, lembrando que na rotina de laboratório você não vai fazer um exame só, você vai rodar ali várias amostras com uma solução padrão. Em geral é utilizada uma solução padrão com diferentes concentrações ou padrões de referência que tem lá a sua absorbância determinada. Então existe uma solução padrão no kit, ali com a concentração conhecida, você faz o preparo desse tubo padrão, faz a leitura no espectrofotômetro, anota essa leitura e esse valor de absorbância desse kit vai ser a tua referência para comparar com o resultado das suas amostras. E comparar no sentido, não é só eu olhar e saber que eu tenho mais ou que eu tenho menos, é comparar matematicamente. Você extrapola isso através de um cálculo matemático para você chegar ao valor de concentração final. Esses padrões são preparados, diluindo-se a solução padrão na proporção desejada para a obtenção das concentrações desejadas. Existe nas bulas dos exames, e aí eu vou estar sempre batendo nessa tecla da importância da gente ler bula, não só em bioquímica, mas em qualquer setor que você tenha exames, você saber a concentração adequada, o que esperar, até mesmo para você avaliar a validade do kit que você está utilizando. O kit é um produto como qualquer outro. Existem kits que às vezes vêm com erros, é claro que não são muitos, mas se o kit está errado, se diz lá no kit que você tem que executar uma reação seguindo aqueles passos e encontrar no final das contas uma cor vermelha e você encontra um azul, esse é só um exemplo, alguma coisa está errada, ou você executou errado ou o kit está ruim, se você seguiu aquele passo a passo. Vamos dizer que você repete esse passo e continua achando uma cor errada, então tem alguma coisa errada nesse kit. Então é prestar bastante atenção nos parâmetros que você vai analisar. Então aqui, a gente já viu essa imagem anteriormente, mas mostra aqui as diferenças de concentrações, né? Então fazer as comparações de absorbância entre todas essas amostras aqui faz com que a gente consiga chegar às concentrações das amostras dos pacientes que a gente vai liberar os laudos, tá? Algumas aplicações da espectrofotometria no laboratório de análise, né? Determinação dos lipídios totais, determinação de colesterol, determinação de proteínas totais pelo método biureto, determinação de creatinina pelo método Jafé, determinação de ureia, mas tantos outros dos quais a gente comentou, né? Então a espectrofotometria, ela vai ser essencial em todo o perfil dos exames bioquímicos de rotina básica de laboratório, né? Glicose, lipídios, função renal, hepatograma, proteínas, né? E a função renal entra, ou as proteínas entram aí na função renal também. Lembrando que dosagem de proteína não é exclusiva de função renal, mas serve para avaliar, né? Então a importância da gama de exames que são realizados pelo setor de bioquímica e que muitas pessoas ainda confundem como sendo hematologia, né? Vou bater nessa tecla mais uma vez. O setor de hematologia vai ser responsável ali por fazer as lâminas, fazer o hemograma, e o hemograma completo, ele só vai avaliar células e fatores que estão relacionados às células, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e as plaquetas que não são células, não são fragmentos, mas estão ali no hemograma também. Glicose, colesterol, lipídio, nada disso faz parte do hemograma. Esse é o setor de bioquímica, dosado no setor de bioquímica por um aspecto que é biofísico, né? Olha que bacana, né? A gente, olha como os princípios se interligam aí, né? A gente tem um componente sanguíneo sendo dosado por um método biofísico. A gente tem um componente sanguíneo sendo dosado por um método biofísico.